Me diz o que cê quer de mim, que eu nunca entendi E por isso hoje eu ainda vivo aqui Esperando o seu telefone, irmão Eu lembro que eu te liguei Querendo saber um pouco de ti, mas cê não liga Nem um pouquinho pra mim, mas eu cansei E eu também percebi que com os pedaços que cê me tira daqui a qualquer lugar Tem outra vadia que tá sentando em mim Enquanto eu tô no quarto, pulando o finim Fica gostoso, vai ficar no escurim Mas sem barulho, você pode gemer baixinho E aí tá sentindo, bota, 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 bota E eu boto, boto, boto o relógio Pede soca, soca, soca Só que eu soco, soco, soca Essa calcinha cor de rosa Rebola pra mim gostosa Sei que você é safada, quer beber um pouco do linho Ela pede iweb, goza Da capa na mechota E ela sempre me bola Se ela quer bolar o finim Tá aqui seu shortinho pro lado No baile, a limpe no rabo Sempre rebolando pro pai Ela grava um tiktok E já deixou avisada que tá tudo liberado Só não vem querer colocar musiquinha de kpop Agora tem outra badia que tá sentando em mim Enquanto eu tô no quarto, pulando o finim Fica gostoso, vai ficar no escurim Mas sem barulho, você pode gemer baixinho E aí tá sentindo, bota, 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 bota E eu boto, boto, boto o relógio Me pede soca, soca, soca Só que eu soco, soco, soco Me diz o que cê quer de mim Que eu nunca entendi Por isso hoje eu ainda vivo aqui Esperando o seu telefonema Eu lembro que eu te liguei Querendo saber um pouco de ti Mas cê não liga nem um pouquinho pra mim Mas antes eu sei que eu também percebi Que com os pedaços que cê me tira Daqui a pouco é meu fim Eu lembro que eu te liguei Obrigado.